O Pio tocou com os caras do Sabatage, não é pouca coisa, os caras do Sabatage, um dos melhores shows que eu vi aqui em São Paulo foi o Sabatage que eu disse que me afluxava. Já não era bem, eu com o Damer, eu tava muito dinário, né, como fã. Ele cantava a metade dela com o setlist, né? E quando eu voltar pra Flórida agora, eu vou fazer um show com ele, com esse vocalista, que ele não faz nada. É, mas é coisa de cover, não é nada. Ele deu uma sumida, né? Ele não saiu do Sabatage, não fez bola, não fez nada. Ele ficou um tempo pra entrar no TNH, mas nunca deu certo. Não sei. E o Sabatage vai voltar, Bih, você sabe alguma coisa? Vai ter, você acha que os caras vão ali na volta? Então, cara, essa é a pergunta número um, todo mundo me pergunta, né? Assim, cara, eu já ouvi várias conversas, eu já estive envolvido, já estive não envolvido. A minha opinião, repito, a minha opinião, que fique bem clara, a minha opinião é que não volta. A minha opinião é que não vai acontecer mais. Só que, assim, o que ia acontecer, esse último plano que eles fizeram, eu não estava envolvido. Eu ouvi pela imprensa com todo mundo, aí eu fui perguntar e ouvi algumas coisas. E você pode falar, assim, de onde vem a tua convicção, a tua opinião do porquê não vai? Ah, porque eu trabalho com eles há 16 anos e eu estou ouvindo essa conversa por 16 anos. Então, eu já fizemos um show do Vaca em Live, você acha, seis semanas que nós ensaiamos, não, agora volta, agora volta. Tem até foto comigo, não vai, né? Eu, mas é a minha opinião, pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas nos 16 anos que eu estou lá, eu não me disse que não. E você tocou também no Securte Circle, né? Toco ainda, tecnicamente. Que é o Espatalista, né? Que também está no Tversa Vieira Norte. Que é o do Zach Stevens. Zach Stevens, que hoje também está no Tversa Vieira Norte, o senhor, desde 2015. Ele cantar muito, ele ainda está cantando muito. O cara está aqui naquela qualidade. Ele que me trouxe desse mundo, ele foi o meu primeiro, né? Foi o primeiro cara do Sábado que eu toquei, assim, foi o Zach. Eu lembro do Poinci, eu acho que fui com a Edge of Tones, tá? Edge of Tones. Exatamente. O que eu mais toquei é o hino da minha vida, conhece? Tá, é como um cara que canta ali, é sensacional. É uma parte grande da minha carreira. E o Zach é um dos meus grandes amigos até hoje. A gente entrou no Tversa Vieira Norte, só no mesmo ano. E apesar do Sérgio de Sérgio existir, mas está meio chumido também, né? Volta aí pra uma notícia. Assim, existe igual o Sérgio Cade, existe. Os caras não se iam acabar, mas então... Exatamente. A última torneia que nós fizemos foi em 2016, e eu levei uma tela brasileira. Foi o Marcelo Moreira, que tinha acabado de sair do Almão. Ele fez a Europa com a gente em 2016, mas foi a última torneia.